E aí, sejam todos bem-vindos, galera, ao meu canal, e hoje aqui é o The Farm Simulator 22, terminando o nosso episódio 24 aqui da nossa série aqui da Fazenda Paraná-Panema, temos um hoje aí com o Guilherme aí, Guilherme, beleza? E aí, beleza? Então? Fogo no pé do oito? Mas Deus lê! E aí, Guilherme, o que vamos inventar na Fazenda do Rio, gente? Hoje nós vamos abrir um campo ali na estrada, naquele pedaço para cima que eu falei no vídeo passado, e agora nós mostramos o Silo, o rapaziada, né? É, pesado, hoje é o dia de nós aqui conhecer, eu também, né? Porque eu acho que nem... Não, eu vou contar para vocês, o Guilherme não deixou eu nem ir lá, por exemplo, em off, veio o Silo, então, ó... É louco. Todo mundo de castigo. Não, 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 tá louco. Não, na verdade, todo mundo não, né? Quem assistiu o teu vídeo aí no teu canal, viu, né? Eu não vi, né? É, verdade, verdade. Os curiosos de plantão conseguiu ver, né? É, realmente. Todo mundo que viu, comenta no vídeo do Rian aí. Eu vi o vídeo lá, no canal do Guilherme. É a hashtag, hashtag eu vi, melhor. E agora, tchan, 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 tchan. Aquele lagzinho, sempre. Pô, mas sabe... Eu tava pensando, eu ia colocar de foda de capa, mas eu ia ficar muito na cara, né? É, aí lascou tudo. Pô, tava com o extrator de capa, alguma coisa. Tá louco, iazada. Iazada, o tempo chegando aí, então, vou louco. Pô, ficou muito bom, cara. Mas ficou muito melhor do que o outro, ó. Caramba, ficou bom mesmo, hein? Na estrena, né? Caraca, ficou da hora, cara. Agora eu aprendi a mexer bem com o paisagismo. É louco, aqui tem um elevador bem certinho, do jeito que ele é na vida real, né? Que legal. Caramba, ficou top, hein? Parabéns, ficou show de bola. E vai quantos mil litros dentro de, sei lá, armazém, hein? Vai, vai, vai litro pra caramba. Sei que você tá manhado aí, que eu não ia aí, não. Mas vai litro pra caramba. Caramba, mano. Pô, mas deve ir uns 500 mil. Será que não? Acho que vai pra mais de um milhão. Caramba, vamos dar uma manhada aí, pesada. Porque tem um extenso aí. Caramba. Caramba. E eu vou completar a estradinha em volta da terra, dessa terra que a gente vai abrir aqui. Porque eu jogando no mapa, testando, eu subi com a coelhadeira aqui. Como eu sei que você é meio barbeiro. Eu. Aham. Dois milhão. Vai. Uhul. Quando eu vou mexer? Isso aqui, nunca. Nunca. Como eu sou bem barbeiro, sabe? Sim, é túnel. Exato. E eu ser companhia ilimitada. E como dá uns lag aí, quando a gente tá gravando também. Pra mim não subir com o trator e ser do barranco, com o trator. Eu já vou fazer a estrada aqui em volta. Meta ficha. Pra quem não tá entendendo ou nada, a gente vai fazer... Vamos abrir a lavoura, né? Aqui em roda aqui. Em roda não. É em roda. Lavoura aqui no gramado, meio adendo, né? É, a noite era o gramadão que tinha o silo aqui. Ainda vendeu o silo aqui. A gente vai tá um... Um ajeitado aqui, né? Vamos plantar meio hectare, mas... Esse meio hectare já é bom, né? Ah, mas aumenta o nível, né? Mascapa aí que não. Isso aqui futuramente vai ser pasto, né? É, realmente. Pô, será que o... Oi? O azulzinho aguenta puxar? O gradão? É. Não sei não, hein? Eu vou... Eu sou louco. Eu vou tacar lepau nele. Opa. Eles tão vendo, né? Depois vocês falam que é eu que faço cagado. É, recheira. Eu vi lá no vídeo, mas acho que eu não acompanho todos os comentários do Rio. Sempre foi um lugar, apesar de que bateu os trator, sempre foi, sempre foi. É, né? E eu chamo o Rio, né? Exato. Bem, meu sistema com... Com paisagismo, agora acabou. Eu vou pegar meu trator mais forte. Eu vou testar esse azulão nessa grade aqui. Quero ver se... Quero fazer arrancar o capau do topo. Aí sim. Não, ele aguenta assim. Vambora. Ô, mano... Ah, a grade tá lá no fundo, né? É, tá aqui no fundo. E vou de concha na frente ainda, ó. Eu vi, passou tirando o filme, hein? E aquele negócio de combustível ali, você comprou um trem de combustível? Qual? Aqui na sede aqui. O tanque? É. Sim, mas já tinha faz tempo. Eu não lembro de ter comprado isso. Qual? Aquele tanque com o bichinho que tá atrás da caminhonete ali. Ih! Você lembra quando nós tínhamos TC, hein, né? Ah, é verdade, é verdade. Depois eu, cabeça de melão, né? É, ó o Rian gastando dinheiro, ó. Deus do livro. Não, 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 não. Ô, Rian, você abre, mas deixa um espacinho de grama, tá? Pô, eu ia passar bem retinho por cima de tudo. É, né? Eu ia. Tipo assim. Tô falando sério, ia passar por cima de tudo mesmo. Não, não. Deixa um espacinho de grama nas beiradas das estradas, hein? Ó, vou tentar, tá? Não, deixa eu fazer então. Então, entra. É, porque aqui já não deu certo. Ai, meu Deus do céu. Chega aí. É por causa que o Arado, ele vai pro lado um pouquinho, né? Entendeu? Não, não vai não. Você que é barulho. Também. Não, daí me digam uma coisa, né? Eu gastando dinheiro, mas olha essa coxa que o Guilherme coloca no trator pesado. Não, não. Essa coxa aí, você nem faz o lado. Fica quieto. Não, 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 não. Já falei pra você que não tinha que vender esse treco aí e comprar outro. Não, eu vou tropear com ele. Não, eu sei fazer outra. No caso, comprar outra, mas um pouquinho menor. Isso, eu vou bem devagar, porque se dá uma lagada eu não atropelo nada. Beleza, eu vou ir a... A rodinha... Eu vou empurrando o trator, pode ser? A saca gado do Rio ali já, velho. Eita, esse poste não tem física não. Esse aqui tem, mas o outro não tem nada. Desgazado aqui, vamos plantar, tipo, duas passadas da plantadeira. Acabou a lavoura. É uma lavoura. Olha, depois o azulão não tem pressão de puxar o gradão, né? Vai e vem. Aqui eu vou dar uma abicada aqui, já que você desgramou ali. Só pra falar que eu não corrivi. Pô, sai pra lá, Lúcio. Poxa, eu tava ir roscando, ó. Sério? Eu achei que não tava. Aí o pro rango tá tratando, então. Comeu. Comeu, tá louco. O rabo tá me empurrando, sim. Eu coloquei uma marcha. Depois aqui, ó. Em roda oposta, tu coloca, tipo, uma grama plantada só pra fingir que nós não passou em cima. Pro trem to oposta. É, fazer golfe no outro lado, né? Exatamente. É uma árvore que eu plantei no bairro. Não. O Guilherme me manda um vídeo lá. Olha a invenção que eu fiz. Uma mini lavourinha e uma árvorezona bem no meio. Meio, ó. A lavoura é um inquietário e só tinha meio inquietário plantado, só dentro. O Guilherme, para aí na frente. Pare, 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 pare. Peraí, peraí, peraí. Nunca pode fartar uma print, né? É, já manda pra mim essa daí, vem me acompanhar de casa. E eu vou colocar do meu azulão aqui. Beleza, pode ir. Tente, vem. Peraí, 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 peraí. Não, ó, essa aqui ficou top. Essa eu vou colocar do meu. Aí, agora é meio de pau. Vai clicar de pau nesse trator. Passa vermelha e alcança esse trator, velho. Veio ou não, porque nós... Nós sofremos pra comprar esses loucos aí. Bora, Rianda, você não faz mais cagada em porta-boteia. É, só completa ali um pedacinho na frente. E aí, ó. Pô, show, hein. Boa, e até que a sua internet tá boa, os inscritos vai ver a dificuldade de gravar o vídeo, acho que eu... Do Rianda não as lagaram. Tá lagando? Deu duas lagadas, assim. Mas imagina. Quando a minha internet não tá lagando, ela tá piorando. Agora eu vou meter marcha de instante. Então, tá com a pau. Agora vai se derrancar com a pau do toco. Fica gato, você pega aí, porque se dá uma lagada, sai fora. É, aí já tá da... Vamos, trator, tá? Puxa. Puxa. É que esses trator, eles são neto, por favor, tá uma rota. Três anos pra trocar a marcha. Então... Se ele tá embalando, ele é... Se apaga, parece, coitadinho. Essa cara morreu, do outro lado. Oi? Oi? Como aqui, porra? Carinha, não, 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 não. Ô, mas até que ficou bom aquela entrada que você deu ali, sabe por quê? Que é a entrada da terra. Viu? Se não é o Rihanna, é tudo calculado, pessoal. É, calculado nada, a gente vai cagado, é fácil. Agora acho que vai embalar o trator aqui, vai ser um foguete. O pior vai ser, pô, tá me atacando ela berindite já, tenta ficar rodeando com o trator aqui na lavoura. A taia no meio aí, né? Nada, daí tem que ficar fazendo a volta. Nossa, na vida real tu, tu tá plantando lá bem de boas, né? Um pedação de 20 mil metros quadrados. Só, pô, passadona, né? Chega no pedacinho lá, tem que fazer volta a cada 2 metros. Demora 6 anos pra trabalhar plantar. E aí dá trabalho, hein, cara, que cedo. Isso quando eu não tenho que começar a dar régua o trator, né? Pior, né? Cara, parece que a textura tá mais bonita, velho. Pois é, eu também tava vendo, ó. Tá bem claro, né? Ó, ó, ó. E eu tava pensando, se é claro, não é da Vivo, né? Ó, quanto, quanto isso é coisa aí, como tá dando umas lagadinhas, eu vou dar os acabamentos. Vai rodar a bolsinha aí. Pô, né? Hum. Tomara que ganhe bastante dinheiro. Daí compramos trator novo fazendo aí, né? Aí. Vou dar um acabamento, pico, pai, os trajes. Eita, piaxa. Pô, tamo, eu achei que tu ia arrojar as lavouras, a lavoura não, ali, os negocinhos. Tô fazendo o silo, igual tu fez aquele dia. Então eu mando uma foto lá no detesto. Como assim, Roger? Então a rodeou, lembra? Colocou o sede aqui e roda ali. Ah, em tudo, cê fala? É, tipo, ali, roda do silo. Ah, não, eu não gostei muito, né? Tá bom. Eu achei que ficou mais bonito assim. Pior que ficou mesmo. Daquele jeito lá ficou bonito, né? Mas não ficou legal. Tipo, ficou arrumadinho, né? É, bom negócio diferenciado, mas não tava do meu agrado. Exatamente. Isso eu tenho. Eu sou meio nojento com as coisas. Eu vou dizer que nem percebi, piazada, entende? Pra não dar treta. Aqui, deixa eu botar uma bolinha. O Nodinohiame escambiou aí debaixo do poste. Exato, boa, meu guri. Não, nem foi por baixo, foi por grande mesmo. Passei direto. Foi com foguete. Ah, azar também, né? Foguete não tem a ver. Agora sim. Aí, eu fui enquadrado ali. Caraca, o Pia fez um canteiro de obra. Cara, eu vou tirar esse poste dali, né? Ó, fez de luz? Meta, ficha. Porcaria de poste de luz aí. Já foi. Já passeou. Estamos gastando 600 mil de energia por mês, só que ela poste ali. 600 mil de energia por mês, só que ela poste aqui. Não posso ter só. Pô, ficou bom o nosso campo. Já terminou? Já. Já vou levar lá já. Pardar. Pô, vou ser sincero contigo. Quando o Nodinohiame começou a abrir, tipo, ele tava só na grama ali, parecia que ia ser bem pequeno, né? Mas agora parece que ficou um campo grande. Ficou bonito, né? Ficou bom? Vamos dar uma passada de água no azulão aqui, hein? É. Vamos ver se eu levo o ferro agora. Vou dar uma esvagadinha agora. Vou desativar esse negócio aí, arrastando, hein? Permitir abrir o campo. Limpar o campo. Aí vem ele com a grada abaixada abrindo o campo dele lá aqui. Aí fica por isso, gente. Ai, ai. Tá ali o Guilherme, tá tudo arrumado aí com as cagadas que ele mesmo faz. Ainda bem que foi ele, né? Se fosse eu, daí ia dar PT, né, gurizada? Aí o Guilherme ia ficar louco dos 10, ia pirar o cabeçalho. Ria, você usa o que pra editar o vídeo, pô? Sonido de Arcas. Las Vegas. Las Vegas. O vídeo não. As capas. Escapa. O Photoshop. Ah, o Photoshop. Eu coloco o botaco. Tirar uma brindezinha aqui também. Oi, eu vou trocar a constritatura aqui. Pedro, quer o quê? Pode trocar. Pode trocar. Pode pegar uma mais pequena, arrumar a certeza. Eu achei ele bonitinho com a concha, cara. Vou ser sincero. Conchona? Não, é tipo... A conchona, a conchinha. Ficou legal, trator. Eu não tava... Não tava essa grade mesmo? Lá no... No barracão lá atrás. Quer deixar e eu guardo pra ti depois. É, pode ser. Fica melhor. Deixa eu retornar essa máquina. Mas eu acho que não dá, né? Não, eu acho que dá, sim, dá. É, na verdade, eu acho que não era pra ter vendido, mas beleza. Tem um peso alugado? É, devolva. Se tu puder. Já vou fazer, já. Tô retornando a máquina de... Os inscritos vêm meio... Será que esse guinte da Bandeirante não dá pra ele? Esse... Essa... Foi da Bandeirante? Foi feio da Bandeirante? É capaz de dar certo. Testa. Aluga, né? Depois você... Devolve. Se o inscrito vê que a minha respiração tá muito funda, cara. É que o ativamento tá do meio zoado. É que eu tenho respiração muito profunda, hein? Ui. Aí às vezes sai no meu microfone aqui, porque eu tô gravando também. Fica em paz, né? Não morreremos, não. Ô, Grammy, venha ver. Pera aí. Eu acho que vocês tão vão ter que trocar o suporte aí. O suporte não... 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 Troca o suporte pra ver. Acho que não é esse suporte não, é o outro. Desengata aí. E ó, você vai ficar bonitinho se der certo. Vai, né? Vai ficar loucão. Ô, falar nisso, você viu lá aquele mod da loja lá, mano? Abaixa ele pra gente... Ah, da loja. Ô, quero que eu já tenho, ó. Aquele da oficina lá que eu coloquei dentro do barracão aqui? Exatamente. Ela vem três opções, né? Uma maior, daí outra média e outra pequena, né? Não, não, não. Não? Aquele que eu te mandei é só aquele lá. Uma máquina de soldo, um negócio. Mas esse da três opção tá ativado aqui no jogo, né? Mas tá ativado? Deixa eu ver se tá ativado. Veja aí, porque eu acho que eu não sei... Vê, ativado, eu tô sendo no tonto de te colocar dessa puta, desse barrancão. Barrancão? É, estranho isso, esse nome. Tá ativado, cara. Pois, mas eu vou arrancar essa puta dessa estrutura aí. Eu acho que ficou pior pro trator. Deixa eu ver. É, não é pra esse trator, não. Ali ia ficar bonito pra caramba, hein? Sabe qual que eu acho que é desse trator aí? Nenhum. Pera aí, pera aí. Oxe, mas nem eu encaixou? Não, encaixar, encaixou. O problema é o sistema do coisa, né? Do engate. E o da John Deere? Um John Deere num azul? Só dá pra trocar a cor. Não, acho que não troca a cor. Deixa eu ver. Não, não troca, cara. Não sei. Não tem aquele... Não é não tá com aquele tratorzinho da John Deere pequenininho, cara? Pior que não. Nenhum. Gente... Deixa eu ver, deixa eu ver. E será que esse aqui dá... Tá assim, ó. Tá assim, hein? Hein, hein? Qual trator? Tá assim, ó. O 630... Oh, 6... 630, Jesus. O 6M? O 6300. É ele que eu usei lá no meu jogo, lá. Ah... Dá pra gente usar ele. Ele é um tratorzinho forte. Traçado já. Tem o pneu fino, pneu... Ou então... Então, o que que tu... Tipo, vende o massa aí pequeno e compre o melhor. Pode ser. Compre ele aí e compre o Genst também, se tu pode. Já que tu tá aí dentro da loja. Eu já vou colocar esse trator aqui. Porque é um deles. Vou comprar ele com roda... Com roda simples, hein? Beleza? Já vou engatar esse trator aqui de volta. Ali no... Coisa. Como ele vai usar o FL, então ele não pode ter isso. Ah, é. Vou tirar o FL desse aqui já, então. E colocar o peso na frente dele também, né? Tá. Pronto pra uso. E é barato esse trator aí, né? É, não é car não. A roda amarela, a roda branca... Amarela, né? A roda não, né? Oxi. Cor principal do trator. Por que que eu tô trocando de cor aqui? Ah, é um banco, velho. Troca até a cor do banco. Troca. Uma vez que roubaram aqui na fazenda, roubaram até o banco do trator. O banco eu vou largar o amarelo. Não, o banco da John Deere é amarelão, né? Amarelão. Coloca a loja pra... Você vai buscar lá na loja? Não, tá aí na casa. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos. Qual o pneu do trator? Oxi. Qual o pneu do trator? Oxi. O pneu é Instagram. Ah, é um pneu que tinha nele aí. Vou pegar... Concha essa aqui. E a concha que eu tô usando lá. Tá assim. E essa pequena aqui. Que encaixou certo, né? Nossa, mas é isso aí, ó. Concha, ó. Nossa. Você queria pequenininho, não queria? Oi, esse tratorzinho é forte pra caramba, viu? Aqui na fazenda tem uns 600. Esse é esse. Ah, e vai vender o Massiferns, né? Claro. Qual o deles? O pequeno, né? Ah, que tristeza, meu filho. Não, não tem problema. Bom, o problema... O problema é que as coisas ficaram tudo lá no outro lado da fazenda, né? Vou ter que ir lá buscar agora. Nossa, é verdade. Tinha coisa encantada na retrator, né? É. O incho e coisa... Não, mas eu posso deixar como lá buscar. Então, tá. É... Espetradeira tudo aqui. Vai aparentar o que ele tem as terras níveis? Só, né? Acho que o plantel é um todo só, né? Aproveito e já vem abastecer o tratorzinho que tá encantado com o da vida. Tá feio, negócio. Vou pôr ela de frente com a roça ali, né? Mas primeiramente, viajada, vamos finalizando aí mais um episódio da nossa série. Esperamos que vocês se inscrevam e tenham curtido. Se vocês curtiram, é claro, não se esqueçam aí de deixar o likezão. Se inscreverem aí no canal também, que ajuda muito o crescimento aí do canal meu, o canal do Guilherme também. E é isso. Algo a dizer, Guilherme? Não, só siga, compartilha. Então era isso, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou. Falou, Guilherme. Falou. Falou.